Muito bem, agora são 6 horas em ponto, 6 em ponto. A gente começa o Correio Amanhã com um flagrante. Um vídeo que mostra a mãe. Meu povo, um vídeo que mostra a mãe espancando o filho. Uma criança de 4 anos lá em Maturéia. Foi na região de Passos. E quer saber o porquê ele apanha? E apanha sem parar? Quer saber mesmo? Vídeo na tela, aumenta o som. E aí? Você pode estender? Você pode estender? Estenda deיה? Bem, a gente vai fazer só isso. Fá parte 2, 1, 2, 1, dois. Ficou? Você pode estender a diversão. Vocês entenderam? Conseguiram entender o que ela fala? Conseguiram entender o que ela fala? O porquê que ele tá apanhando? Você tá apanhando pra você não comer mais as coisas dos outros. Ela fala isso. Você tá apanhando pra você aprender não comer mais as coisas dos outros. Por isso ela espanca esse menino. Quer saber o que aconteceu com a criança? E o que aconteceu com essa mulher? É o que você vai ver no nosso Correio Manhã de hoje.